ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Susto na orla de Manaus, funcionários fazem manutenção em balsa e causam princípio de incêndio. Polícia prende suspeito de envolvimento na morte de um ex-detento aqui na capital. Violência, loja de eletroeletrônicos é assaltada no centro de Manaus. Assaltante que matou o homem dentro de ônibus na capital é preso. E o que os moradores de Iranduba esperam dessas eleições depois dos escândalos de corrupção no município? O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia prendeu o suspeito de matar um carpinteiro dentro de um ônibus de transporte coletivo aqui da capital. 18 de julho, Avenida Coronel Teixeira, 7 horas da noite. Ônibus da linha 678 lotado. Foi a partir desse dia que Luzilene viveu o momento mais difícil da vida dela. Um fato lamentável, porque um rapaz que vinha da sua responsabilidade diária, que ele tinha todos os dias, honrava o que ele gostava de fazer, que era trabalhar. Como vocês mesmos puderam ver, ele foi tirar a vida do meu irmão, podia ter tirado a vida de outros passageiros que estavam naquele coletivo. Essas imagens são da câmera de segurança do coletivo. Quatro suspeitos estão dentro do ônibus. Entre eles, dois adolescentes. A vítima, Valdemir Justino, se desespera. Pula a catraca para tentar fugir dos criminosos. Érico Rodrigues, o assassino, aparece nesta imagem. Ele é quem persegue a vítima e dispara. Érico foi apresentado hoje pela polícia. Ele foi o autor do disparo, ele alega aqui na DRF que o disparo era para ser para o chão, tendo em vista que houve uma movimentação dentro do coletivo. E ele, com medo das pessoas irem para cima dele, ele resolveu efetuar esse disparo para o chão, que acabou atingindo a vítima. É, fica nítido, claro, que não procede essa informação. Até porque o disparo atingiu a nuca da vítima. Tais mania como Érico, é conhecido, disse que cometeu o crime para pagar o aniversário da própria filha de três anos. Mas, para a polícia, essa versão é falsa. Independente dos motivos do crime, para a família do carpinteiro, restam raiva e desprezo. É muito dolorido para mim. Eu não consigo olhar nem para a cara desse rapaz, entendeu? Porque o que ele fez com o meu irmão foi uma coisa que eu não queria que ninguém estivesse passando por esse momento. Emerson Rodrigues, o outro suspeito que cometeu o crime, teve a foto divulgada pela polícia. É que já existe um mandado de prisão expedido contra ele. Agora a polícia está à procura dos dois adolescentes que participaram do crime. Eles já foram identificados. A expectativa é de que eles sejam apreendidos nos próximos dias. Um princípio de incêndio em uma balsa deixou funcionários de um estaleiro assustados. Foi na manhã de hoje, na Orla de Manaus. Logo a fumaça se espalhou. Foi nesse estaleiro, no Santo Antônio, o fogo ficou concentrado em apenas um lado da balsa. Ela é usada para transportar combustível, mas estava vazia e os funcionários faziam manutenção. Eles usavam uma máquina de solda e a área acabou incendiada. Quando ela está vazia, há uma concentração muito grande de gases. Esses gases, com aquecimento ou qualquer fagulha, podem explodir. Mas eles tiveram o cuidado, o procedimento de fazer a retirada desses gases. E aí estão fazendo o combate em pouco líquido. A balsa tem 16 metros e fundo duplo. Uma pequena quantidade de combustível teria vazado. Ninguém ficou ferido e não houve risco de explosão, segundo o Corpo de Bombeiros. Mas os funcionários tiveram de deixar a área. As chamas logo foram controladas. Dois homens foram presos ontem à noite com 36 quilos de drogas. Eles estavam em um táxi no Tarumã, na zona oeste de Manaus. As informações com o repórter Danilo Alves. Pois é, Marcela. A polícia militar realizava um patrulhamento por volta das 8 horas da noite de ontem na Avenida do Turismo, quando abordaram um táxi. Dentro dele estava Pedro Arcanjo Fagundi, de 31 anos, e Alex Nascimento de Medeiros, de 32. Durante uma revista, eles encontraram na parte de trás do veículo, três malas. Dentro delas, cerca de 36 quilos de skank e cocaína pura. Segundo a polícia, os suspeitos disseram que essa droga era de colombianos e que estavam levando para traficantes em um supermercado na zona norte aqui da capital. E ainda, segundo eles, o táxi não era vinculado a nenhuma empresa responsável. Foi então que esse vídeo, divulgado aí pela polícia militar, no momento em que o entorpecente é apreendido e levado até a delegacia. A dupla foi até o 19º Distrito Integrado de Polícia e lá foi verificado que havia mandados de prisão contra os dois. E agora, eles também vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Danilo Alves, para o Jornal em Tempo. A polícia prendeu o mecânico Plácido José Assunção de Oliveira em flagrante na casa dele no Coroado. Com o acusado, foram apreendidas duas submetralhadoras, três pistolas PT-40, uma pistola de ar comprimido, além de 17 munições intactas. Plácido vai responder por corte ilegal de arma de uso exclusivo da polícia e do Exército. A polícia acredita que o material é de uma organização criminosa. O mecânico foi encaminhado à cadeia pública. Mais de duas mil pessoas de até 60 anos participam dos Jogos Adaptados André Vidal de Araújo, aqui em Manaus. Hoje, as competições foram de basquete e tênis de mesa. Aqui, todos são campeões e recebem medalhas de ouro. Leonardo veio e já garantiu a dele na primeira modalidade do dia. Basquete. E essa já é a terceira vez que o pequeno Leonardo participa. Orgulho para a mãe. Ele não para não, mano. Trazer ele, ele vem. Ele faz esporte, o skate, sentado. Vai embora. Por aqui, não importa a deficiência e muito menos a idade. Seleida tem 28 anos, hoje ela jogou o basquetebol adaptado, mas ela gosta mesmo, é de outra modalidade. Futebol. É assim, é um esporte adaptado, mas para eles é como se fosse uma competição dos ditos normais, entendeu? A alegria mesmo. E olha essa dupla. Eles treinaram tênis de mesa um mês para competir no Javas. O treinador garante. A dupla é dedicada. Eles são dedicados, são anteciosos, eles são respeitadores, entendeu? Eu sou fã do tênis de mesa. Adoro. Os jogos adaptados André Vidal de Araújo, os Javas, são realizados desde 2012. Nós criamos os Javas para que todos eles mostrassem para a sociedade como eles também podem ser úteis e poder participar das atividades. Os jogos terminam nesta sexta-feira. Daqui a pouco, loja de eletroeletrônicos é assaltada no centro da capital. E ainda, como está a corrida eleitoral em Iranduba? É já, já. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti